O nosso objetivo neste vídeo é descrever o movimento de uma partícula restrita a uma superfície bidimensional usando o formalismo de Euler-Lagrange. Vamos chamar nossa superfície de M. Nós consideramos aqui um ponto onde está localizada a partícula em um determinado instante e S é o vetor posição desta partícula. Normalmente, S é uma função do tempo. V é a velocidade da partícula, que é tangente à superfície neste ponto. Esta velocidade é definida pela derivada do vetor posição com relação ao tempo. Como nós já fizemos antes, nós vamos supor que as únicas forças que atuam sobre esta partícula são forças de vínculo que mantêm a partícula sobre a superfície. Isso significa que a Lagrangiana contém somente um termo de energia cinética, ou seja, não há termo de potencial. Vejamos como escrever V². V² é o produto escalar de V por ele mesmo, ou seja, produto escalar de DSDT por ele mesmo. Vamos analisar este produto com cuidado. Digamos que este ponto aqui, onde está a partícula em um dado instante de tempo T, é um ponto P. Nós já vimos que neste ponto T, nós podemos construir um espaço tangente à superfície, que nós havíamos chamado de Tp de M. Neste espaço tangente, nós podemos escolher um par de vetores de base, digamos E1 e E2, não necessariamente ortogonais nem unitários. Qualquer vetor sobre este plano tangente pode ser escrito como uma combinação linear destes vetores de base. Em particular, um deslocamento sobre este plano pode ser escrito como uma combinação linear destes vetores, sendo que os coeficientes desta combinação linear são os deslocamentos infinitesimais ao longo das coordenadas generalizadas sobre a superfície Q1 e Q2. A velocidade da partícula em um dado instante é a derivada de S com relação a T, que em termos desta combinação linear pode ser escrita como E1, DQ1, DT, mais E2, DQ2, DT. Em outra anotação, E1, Q1 ponto, mais E2, Q2 ponto. Numa anotação ainda mais compacta, isto aqui é escrito como EI, que é ponto I. O produto de V por ele mesmo, que é V ao quadrado, então é dado por EI, QI ponto, escalar, vamos usar aqui um outro índice, EJ, QJ ponto. QI ponto e QJ ponto são escalares e EI e EJ são vetores. Então, nós temos aqui EI escalar EJ, Q ponto I e Q ponto J. O resultado deste produto escalar é um escalar que nós chamamos GJ, é a métrica. Então, nós podemos reescrever esta expressão como GJ Q ponto I vezes Q ponto J. A nossa lagrangiana pode ser, então, expressa da seguinte maneira, 1 meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, que é GJ, que é ponto I, que é ponto J. O movimento da partícula sobre a superfície é determinado pelas equações de Euler-Lagrange. Substituindo esta lagrangiana na nossa equação de movimento, nós temos derivada de L com relação a QI, isto é igual a 1 meio vezes M, derivada de GJ, no lugar do índice I, eu vou usar outro índice, KJ, com relação a QI, Q ponto K, Q ponto J. Calculemos agora o segundo termo da equação de Euler-Lagrange. substituindo a lagrangiana nesta expressão, nós temos eu vou trocar aqui o índice I pelo índice K, porque o índice I eu já estou usando aqui. então, G, K, J, Q ponto K, Q ponto J. Lembrando que a derivada temporal é aplicada todo este termo. Então, nós temos... A métrica depende só das coordenadas generalizadas. derivando este produto aqui com relação a Q ponto I, nós temos ΔKi Q ponto J mais Q ponto K ΔI J. Isto aqui, então, dá o seguinte. Nós temos G, K, J somando com este Δ de Kronecker. Aqui, então, nós ficamos com G I, J que é ponto J. Contraindo este Δ de Kronecker com esta componente G, K, J, nós temos G, K, I que é ponto K. Mas a métrica é simétrica nos seus índices, então, nós podemos reescrever esta expressão da seguinte maneira. Finalmente, notemos que K é um índice mudo que pode ser substituído por qualquer outro índice que nós escolhermos. Vamos escolher J para que este termo fique igual a este. Então, nós podemos escrever também a seguinte expressão. Ou seja, esta expressão aqui, que ainda agora deve ser derivada com relação ao tempo. Notemos que a métrica normalmente depende das coordenadas. e vamos supor que ela não depende explicitamente do tempo. Nesta derivada temporal aqui, então, nós devemos levar somente a dependência implícita da métrica com o tempo. Ou seja, a dependência via coordenadas generalizadas. Então, nós vamos reescrever esta expressão agora da seguinte maneira. vou colocar o termo da massa para fora. E aqui nós temos, então, a derivada total de G e J com relação ao tempo vezes que ponto J mais a massa vezes G e J vezes a derivada de que ponto J com relação ao tempo, que é a segunda derivada de Q e J. Vou colocar dois pontos. A derivada total de G e J com relação a T pode ser escrita da seguinte maneira. Derivada parcial de G e J com relação à coordenada Q e K derivada total de Q e K com relação a T. vezes que ponto J. Ou seja, vamos agora substituir estas relações que nós obtivemos, vamos chamar esta aqui de 1 e esta aqui de 2 nas equações de Euler-Lagrange. agora eu vou escrevê-las na seguinte forma. Então, usando a expressão 2, nós temos o primeiro termo menos a expressão 1 que está aqui. daqui para a frente nós vamos usar a seguinte abreviação para as derivadas parciais. Por exemplo, derivada parcial de G e J com relação à coordenada Q e K vai ser expressa por G e J vírgula K. Vamos, então, reescrever a nossa equação de movimento. Eu já vou eliminar a massa aqui porque isso tudo é igual a zero. Então, nós temos G e J vírgula K que ponto K que ponto J menos 1 meio de G e K J vírgula I que ponto K que ponto J mais G e J que dois pontos J e isso é igual a zero. Notemos agora o seguinte. Este termo que está aqui pode ser reescrito da seguinte forma. 1 meio de G e J vírgula K mais G e K vírgula J que ponto K que ponto J. Isso porque estes índices K e J são índices mudos. Se eu fizer esse cálculo aqui trocando, por exemplo, aqui J por K e K por J ele vai dar a mesma coisa que este. Então, somam-se e o 2 cancela com este 1 meio. Então, eu vou reescrever esta expressão usando esta relação aqui para que eu tenha uma expressão um pouco mais elegante. então, nós temos 1 meio. Eu vou colocar aqui que ponto K e que ponto J em evidência vezes G e J vírgula K mais G e K vírgula J agora menos G e K J vírgula I mais G e J que é dois pontos J. isso é igual a zero. Como neste caso nós temos o movimento sobre uma superfície o índice I pode tomar dois valores somente 1 e 2. Então, nós temos aqui um conjunto de duas equações diferenciais de segunda ordem acopladas não lineares cujos coeficientes envolvem a métrica e derivadas parciais da métrica. A razão de nós termos escrito as equações de movimento nesta forma é que mais adiante nós vamos relacionar esta equação de movimento com a equação geodésica de uma trajetória sobre a superfície. Ou seja, o nosso objetivo mais adiante vai ser relacionar dinâmica com geometria que é um dos pilares básicos da teoria da relatividade geral. Vamos reescrever esta última equação de uma maneira ainda mais familiar. Eu vou definir as componentes G e J com índice I em cima como sendo as componentes da matriz inversa à matriz G e J. Em termos de componentes isto significa que, por exemplo, G e K contraído com G e J é igual a delta de Kronecker KJ. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esta equação de movimento pela matriz inversa de G. G. O índice livre nesta equação de movimento é o índice I. Então, nós vamos criar uma expressão com índice livre superior. Então, para isso, nós temos que multiplicar toda esta expressão por um elemento da matriz inversa com componentes GMI, ou seja, GMI e multiplica Q.K e Q.J. Isto aqui, então, é delta de MJ. Então, a nossa equação de movimento agora pode ser reescrita como que é dois pontos índice M mais 1 meio GMI vezes todo este termo que está aqui. Aqui eu havia esquecido K, vírgula K. Então, GJ, vírgula K mais GIK, vírgula J menos GK vírgula I que ponto K e que ponto J igual a zero. Esta quantidade que está aqui é normalmente chamada símbolo de Christophel, denotado por um gama maiúsculo com índices que têm o mesmo balanceamento da expressão acima. Outra anotação também usada para o símbolo de Christophel é esta aqui. Então, a nossa equação de movimento pode ser reescrita de uma maneira mais compacta. Mais adiante, nós veremos que esta aqui é exatamente a equação de uma linha geodésica sobre uma superfície qualquer. de uma linha de uma linha Obrigado.